E aí, Edel! Nossa senhora, hein, velhinha? O que tá acontecendo? Arrebentou, rapaz? O que aconteceu com você? Tava inspirado hoje? Ah, tô fazendo misturar. Misturação que fala. Errado. Mistureba. Misturação é uma palavra nova. Caramba, rapaz. Até o Kidu ali ficou triste lá, rapaz. O Kidu tá aí? Ele falou comigo no Facebook assim, meio triste, né? Mas o Kidu é um cara que não vem, não adianta, não vai no duelo, não vem na rádio, já convidou 500 vezes. Não adianta, não adianta, não adianta. Ele virou o Corinthians. RR, né? RR. Tá com medo. Tá com medo de ver dois toca-discos. Você já chamou, já colocou pessoas importantes, fazendo aquela vinheta maravilhosa, como você fez agora, nessa semana. O César Trale, quero mandar um abraço pro César Trale. Um abraço. Grande gente boa. Maravilhoso. Não esquecendo que amanhã, meio-dia, tem SPTV Primeira Edição. Ô, com certeza. É, tá certo, tá certo. Estarei lá assistindo o César Trale. A gente foi num casamento dele, né? Fizemos um casamento dele. Eu dei só no casamento do cara, pô. Você foi comigo, lembra? Lógico. Também parece a Grete, casou mais de dez vezes. Nunca vi isso. Fazer o quê, né? Eu não sei o que esses caras fazem pra casar dez vezes. Tem que casar uma vez só. Chega, não pode erraduar dez vezes, né? Tá certo, Elinho. Você pode falar mais um pouquinho o que você rolou aqui hoje? Bom, a gente fica... Eu fico nervoso aqui. Tô trocando lugar aqui com o Paiacan, que não tá podendo vir no momento. Eu fico assim, tenso. Entrevistar rapaziada aqui, que não manja nada de flashback, né? Não, não mano. Pelo amor de Deus, mano. Aqui, ó. A gente fez uma saladinha. Começou com 1980 alguma coisa. Passei pro Michael Jackson. Vim correndo. Comecei ali na Toko. Vim pra Overnight. Escorreguei aqui na Warrior e acabei com a Warrior. Você viu só? Você tocou uma também. Tocou na Sound também, né? Tocou na Sound agora também. É isso. Sound Factory. Tudo. Fiz a Zona Leste aqui, ok? Maravilhoso. Os flashes da Zona Leste. Tocamos desde Michael Jackson até Ace the Space. Nossa Senhora. Eu vou te falar, a galera ali... Tá bem a galera aí? Nossa Senhora. Quero agradecer a galera. Antes de mais nada, vou agradecer meu grande irmão Johnson Camisetas. Ele tá conectado aí. Tá aqui, ó. É. Passei lá, peguei essa camiseta, esse lançamento aqui. Fota minha com meu nome, Del Flash. Cadê? Tem aqui Del Flash. É, é nada. Uma camiseta bem bacana, ó. Ótimo presente pro dia dos namorados que vai chegar daqui dois meses, três. Você pode dar também de Páscoa. Pega um ovo de Páscoa, enrola na camiseta. É isso. Aqui, ó. Tem os nomes de todos os DJs. Os DJs de São Paulo, do Brasil e do mundo que manda lá pros caras. E essa aqui tem uma novidade que ela brilha no escuro. É nada. É, luz negra. A gente vai providenciar uma iluminação aqui pra gente. Luz negra. Então, bacana. Então, ó. Só entrar no Facebook e achar John Dias. Com certeza. Bom, vamos dar um recado pessoal aí, ó. Olha lá quem tá. Johnny dos Santos. Paulo Brancasso. E o Paulinho? É, o Gustavo. What's up? Almendro. Aí, ó. Luiz Brito. Cebola DJ. Bolão. Andréa Rosa e a Júlia. John Victor. Olha lá. Ivan Maciel. Duda. Duda Veronese. Cassius Alexandre. Convidado 436. Esse cara deve ser estranho, hein? É. Que esse 436 é esse número? O Luiz Boca. Esse número 436 é esse número? É, é 419. Luiz Boca. Luiz Boca. Um abraço pra você, Luiz Boca. Toda vez que eu toco aqui eu lembro do Luiz Boca. Quando ele vai tá aqui, Adriano? Quanto vem, Luiz Boca? Dia 3 do 4. 3 do 4. Luiz Boca aqui. Ó, dia 3 de abril. Luiz Boca, eu ofereço, se você quiser passar em casa e pegar uns discos. É verdade. Pode parar desse negócio de controladora. Acabou. Eu quero ver, Flash, você tocando nos toca-discos. Aqui, ó. Na menina. Igual tocava na Warrior. Ele fazia assim. Ele tocava na Warrior, virava a música e mudia a manga. É? E era assim. Não era isso? E eu pegava a capinha do disco, ó. Guardava lá. Ele tá assistindo lá, hein? É, Luiz Boca. Fez história, Luiz Boca. Bom, também tem o Rafael Adorno que fez aniversário essa semana. O Luiz da Paraíba. Luiz Brito. Marcel Ati. Sete. Otávio Pimenta. O Mauro Celso Silva. Combinado 436 também. O Ari Venute. Ale Maragno também. O Beri. O Beri. O Beri. O pessoal da galera Três Marias lá. Tava curtindo com você lá. Ah, é? Um abraço. Três Marias. O pessoal tá curtindo lá. Deve ser mais aí, Adriano, por favor. O que que tem mais aí? Tem bastante gente, hein? Nossa senhora. Quero agradecer todos que dão audiência pra Sexta Flash com sucesso. Olha lá o Marcelo Aldo. Marcelo Paguá de Guarulhos. Olha o Bunis. É o Bunis. O Fabio Tundertrex. Tundertrex. Marcelo Ferreira. André Prado. E Tatiane Carvalho. DJ Andi. Adriano Diosni. Cássio Augusto. Clodoaldo. É o Clodoaldo. E o Luiz. André Luiz da Silva. Tô enxergando bem. Ronald. Diana Silva. Debra Lopes. E o Cristian Piero. E o Cristian Piero. E também. DJ Ed ali. DJ Ed. Não é? Isso. Também a galera que tá aqui no estúdio com a gente aqui, curtindo a Sexta Flash como sempre. Valeu, ó. Melhor programa de internet DJs é aqui. Canal DJ. Com certeza, com certeza. Vários DJs. Todo dia, ó. Sexta-feira os caras arrebentam. Tem o Adriano que toca aqui. Por que que eu parei a música? Não sei. Não, mas fica tranquilo. Fábio San. Fábio San. Tá pitando aqui. Daqui a pouco Fábio San, hein? Fábio San, rapaziada toda. Um abração. Deuzinho. Obrigado Ilinha pela sua presença aqui. Valeu. Logo mais marcaremos de novo. Manda um beijo pra você, tá? Logo mais marcamos de novo, tá bom? Eu vou ali soltar o comercial. Beleza. Ó. Um abraço pra varinha selfie, ok? Estão falando essa varinha aí, você acredita? Essa varinha tá quietinha hoje, tá bom? Então tá bom Ilinha, vamos lá. Um abração. Tudo bom. Tchau, tchau gente.